E aí Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias Nesta terça-feira, último dia do mês de janeiro de 2023 A partir de agora você participa, interage aqui junto conosco, junto com o Nilson Araújo Através do nosso WhatsApp, o WhatsApp do povo Você que tem sugestões de reportagens, problemas aí na sua rua, no seu bairro Pode enviar aqui um vídeo, um áudio, imagem, fotos, fique à vontade mesmo, tá bom? 997824426 Esse é o nosso WhatsApp, o contato aqui do Jornal da TV SB Notícias Vai se inscrevendo aqui no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho Vai compartilhando aqui a edição de hoje do nosso programa do Jornal da TV SBN Vamos em frente que atrás está cheio de gente Ora, a informação precisa para você que está acompanhando aqui o Jornal da TV SB Notícias O rapaz acusado, o companheiro, ex-companheiro agora, ex-companheiro do caso Rafaela Ele acabou se entregando, hein? A polícia civil localizou o rapaz que é o principal suspeito De ter executado a sua companheira de 25 anos na semana passada com várias facadas, hein? A mulher deixou cinco filhos, inclusive uma recém-nascida de 10 meses Daqui a pouco vamos trazer detalhes sobre esse crime bárbaro aqui em Santa Bárbara do Oeste O rapaz foi detido, foi detido e já está aqui na cidade de Santa Bárbara, hein? Daqui a pouco a nossa equipe, nós vamos trazer todos os detalhes no canal da TV SB Notícias, tá bom? Já, já! Fica comigo, fica comigo! Olha, o rapaz também foi detido, hein? Acusado de furtar, sabe o quê? Barras de chocolate Isso mesmo, barras de chocolate O caso foi parar aqui na delegacia do município de Santa Bárbara do Oeste E agora ele vai ter que se explicar o caso ocorreu neste último final de semana aqui na cidade Tem cabimento um negócio desse, hein? Olha aí, barras de chocolate, gente 58 reais e 50 centavos, né? O caso ocorreu numa farmácia, no Jardim Esmeralda É, e essa marca é uma delícia ainda, hein? Suspeito estava com apenas uma barra de chocolate e diz que as outras trocou por drogas A vítima fez o reconhecimento do autor, que foi detido para audiência de custódia A guarda civil municipal foi que atendeu a ocorrência Roubo de caminhão aqui na nossa região de Piracicaba, região de Santa Bárbara Tivemos um fato de um roubo de caminhão A polícia agora está investigando Foi na rodovia do Açúcar, né? Isso, SP-348 SP-348 Rodovia do Açúcar Olha aí, imagens capturadas pela polícia militar rodoviária O crime ocorreu no KM-168 A polícia rodoviária estava na base operacional Quando recebeu a informação de que dois criminosos Estariam realizando o roubo de caminhão na linha lindeira da rodovia Na pista norte Os policiais foram até lá e flagraram os dois criminosos Sabe aonde? Dentro da cabine, meu amigo, hein? Já com o motorista amarrado Olha aí o flagrante, hein? O flagrante delito A dupla foi abordada e presa por crime de roubo com retenção à vítima O motorista foi liberado, hein? O risco, né? Está vendo só o que os caminhoneiros, que os motoristas acabam enfrentando aí Nas rodovias aqui da nossa região Olha aí, fato esse que a gente parabeniza a ação dos militares Detendo esse suspeito, esse acusado Agora vem comigo, olha Uma carga avaliada em um milhão e meio de reais Ufa, mas que carga é essa, Nilson Araújo? Uma carga de perfumes, isso? De perfumes Aqui em Santa Bárbara do Oeste Foi isso, olha aí, a quantidade de perfumaria Policiais do DEIC Recuperaram uma carga de perfumes Furtada Um milhão e meio de reais avaliada O crime aconteceu em um comércio No Vila Nova, em Campinas, né? Uma correção, foi lá em Campinas, né? Olha aí, três envolvidos foram detidos Horas depois Na Zona Norte de São Paulo De acordo com informações, os ladrões invagiram um imóvel vizinho E quebraram a parede para entrar no comércio Após o furto, eles fugiram usando um furgão e uma van A polícia identificou os veículos e os agentes do DEIC Interceptaram os suspeitos na marginal Tietê Por volta das duas e meia da madrugada Perto da ponte da Vila Maria O departamento agora tenta identificar outros integrantes da quadrilha E apreender outros dois veículos pertencentes ao comboio, né? Então tá aí, olha O caso aí É que Santa Bárbara do Oeste também nós tivemos Veja só Uma loja de cosméticos Ali no Jardim Dona Regina Que os caras, os ladrões entraram Ninguém viu nada, né? Só as câmeras de segurança flagraram tudo E levaram toda a mercadoria Teve um prejuízo, o comerciante teve um prejuízo em tanto, né? Aqui em Santa Bárbara do Oeste Por isso que eu falei que no início É... Agora, pode ser que esses roubos Que essas cargas, né? Roubadas, furtadas Tem a ver com esses outros crimes A polícia agora vai tentar Unir aí as peças do quebra-cabeça Pra chegar nesta quadrilha Por quê? Porque é uma quadrilha especializada Em furtos de perfumes Aqui na nossa região De furtos de cosméticos Caso Rafaela A moça foi assassinada Brutalmente Aproximadamente sete facadas No último dia 22 de janeiro No bairro São Francisco Aqui em Santa Bárbara do Oeste O principal motivo seria o quê? Ciúmes por parte do companheiro de Rafaela O rapaz de 22 anos Ela tinha 25 Os filhos foram retirados Tirados de dentro de casa Foi aí que o principal suspeito Que é o ex-companheiro Acabou confessando até num vídeo Vamos ter inclusive Certamente uma reportagem Uma coletiva de imprensa Hoje logo mais à tarde Porque o principal suspeito Foi detido hoje pela manhã Foi detido hoje pela manhã A polícia civil colocou aí as mãos No principal suspeito De ter assassinado A namorada Aqui em Santa Bárbara do Oeste No último dia 22 Ele foi localizado lá em Vargem Grande do Sul Olha aí Foi localizado em Vargem Grande do Sul Segundo informações Parece que ele tem Olha aí Há essa informação Que ele teria Familiares lá naquela região Então ele foi pra lá Que ele estaria sendo ameaçado Tal por pessoas Em virtude do que ocorreu Neste assassinato Da companheira Rafaela Cristina Barroso da Silva De 25 anos Ele foi detido então Hoje pela manhã Olha aí O rapaz está aí João Vitor Ele teve a prisão Temporária decretada Pela justiça De 30 dias Isso foi na semana passada Essa prisão foi decretada E agora a polícia Pegou E localizou o rapaz Porque ele Teria se entregado Ele juntamente Com o advogado Teria O advogado orientado Aí O seu cliente Tal O rapaz De que ele A melhor forma Seria Se entregar Olha aí O rapaz Ele está aqui Em Santa Bárbara do Oeste Agora Iria passar Pelo IMS Corpo de Delito Tal E nós estamos acompanhando Com a nossa equipe Nós vamos entrar A qualquer momento Também aqui Com informações No portal SB Notícias No dia 22 Que ocorreu Esse crime Bárbaro Cruel O rapaz Teria pego O veículo Da Da namorada E tentado Fugir Aí Só que ele Sofreu um acidente Acabou batendo O carro Era um Ford De cá Se acidentou Dentro Do próprio Bairro Ele teria Feito Um vídeo Confessando O crime Para a mãe Esse vídeo Inclusive Circulou Pela internet E tal E etc Agora A motivação Seja ela Qual for Injustificável Você tirar a vida Uma moça De 25 anos Deixou Cinco filhos Entre um Bebê É uma menina De 10 meses Veja A tal E tamanha Crueldade Veja A tal E tamanha Crueldade E agora Ele vai ter Que se explicar Vai ter Que se defender Claro Tem o direito De se defender Mas Eu acho Que É uma situação Muito complicada Rapaz Tinha tudo Novo Uma vida Pela frente Tinha-se lá Atrás Do ano passado É um É um mandado Também Que ele teria Agredido A esposa No ano passado Em agosto Só que Ela reatou Ela quis Reatar Dar uma chance Para ele E aí Aconteceu Essa barbaridade Então olha aí O principal Suspeito Acusado De ter matado O Rafaela Foi detido Em Vargem Grande do Sul É São Paulo Mas é região Já de Minas Ali próximo Divisa de Minas Gerais E Daqui a pouco Nós trazemos detalhes Então aqui Para você É Sobre esse caso Que está repercutindo Muito aqui Na cidade de Santa Bárbara Do Oeste A moça Olha aí Bonita Tinha tudo Né É um futuro Aí pela frente É São imagens aí Dos nossos Cinegrafistas O Júlio Victorino E também Do Giovanni Né Eles estão agora Na delegacia Nossa reportagem Nossa equipe Está na delegacia Acompanhando aí O delegado Acompanhando aí Toda essa movimentação E daqui a pouco Você que está Acompanhando também Aqui o Jornal da TV SB Notícias Nós vamos trazer informações Como que vai ficar A situação Desse rapaz Desse caso Rafaela Aqui no Jornal da TV SB Notícias Obrigado meu povo Obrigado pela audiência Obrigado Compartilhem Compartilhem aqui O nosso Jornal da TV SB Notícias Amanhã a gente volta Vamos lá pro rádio agora FM 81,9 Programa Espaço Aberto Com mais prestação de serviço Pra você E até amanhã Se Deus quiser Mexeu com você Mexeu comigo Tchau meu povo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho